É domingo e você quer trocar de carro numa mega ação de vendas, porque aqui na Exclusiva Automóveis, neste domingo, nós vamos repetir a dose. Domingo passado foi um sucesso, um show de vendas e neste domingo a Exclusiva Automóveis repete a dose para você. A loja fica aberta hoje, neste domingão, até o final da tarde, com ofertas incríveis. Aqui tem as melhores taxas para quem quer financiar um carro, o pátio está lotado, este é o dia, este é o domingo, para quem quer trocar de carro, bom dia Suelen. Bom dia Fábio, é isso mesmo, você que está em casa, vem para cá, domingo hoje, estamos abertos até as 18h30, venha fechar o seu negócio e você escolhe, ganhe tanque cheio ou transferência. E ainda ganhe um cupom para concorrer a viagem para Fortaleza, vamos conferir o que temos para hoje? Vamos lá, porque este domingão você vai trocar de carro aqui na Exclusiva, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você neste domingão, aqui na Exclusiva Automóveis. Hoje loja aberta até o final da tarde, este Honda Fit LX, ele é completão, o ano dele é 2017, câmbio automático por R$ 55.900, só R$ 55.900. E aqui, você vai ter taxas para financiamento incríveis, uma equipe de vendas disposta a fazer qualquer negócio para que você leve o seu carro para a sua garagem. Mais uma super oferta, neste domingo tem este Onix Joy, ele é 1.0 em 2018, por R$ 37.900, apenas R$ 37.900. Agora, olha só, este Kia Soul, ele é um automático, R$ 2.010 é o ano, está na cor do amor, você dentro dele vai ficar uma belezura por R$ 31.900, apenas R$ 31.900. Hoje é uma mega ação de vendas aqui na Exclusiva Automóveis, na Avenida Santa Catarina, no bairro Floresta. A loja está aberta até as 18 horas e esperando por você, não perde a oportunidade porque hoje você troca de carro. Mais uma super oferta, Renault Logan, este 1.6 é o 2011, por R$ 21.900, apenas R$ 21.900, para fechar o pacote de ofertas deste domingo. Nós preparamos esta Montana, é uma Comcast 2008, por R$ 17.900, só R$ 17.900. E Swellen, tem muito mais, parte da loja está lotado. Este é o domingo para quem quer trocar de carro, porque aqui vocês não vão perder negócio. Isso mesmo, Fábio, vem para cá que a nossa equipe está esperando você para vir para cá, vem. Vem para a Exclusiva Automóveis, porque hoje é aqui, você vai trocar de carro na melhor negociação, vem para cá. Vem para a Exclusiva Automóveis.